Eu sou a Nideia e hoje eu vim gravar uma tag que eu vi lá no canal do Vitor Almeida, que é no Geek Freak, ele que cria diversas tags super bacanas, e essa daqui foi uma tag que ele criou com o intuito de mostrar alguns livros e tudo, então eu achei muito legal e vim responder aqui pra vocês também. E a primeira perguntinha é, nunca li, mas olha essa capa, e gente, eu nunca li Mulheres que Correm com os Lobos, eu tenho poucos não lidos aqui na minha estante, mas esse daqui é com certeza com a capa mais bonita, olha só gente, é uma capa maravilhosa, é tipo uma textura veludada, e aí tem essas escritas em dourado, então eu achei bem bonito, eu adorei essa ilustração aqui na capa, ainda não li, na verdade eu nem sei muito do que se trata, do que fala aqui, mas eu sei que muita gente gostou. Mal chegou e já é destaque, e eu tenho aqui a seleção, essa capa é maravilhosa, eu acho lindíssima, apesar de não gostar muito de capas com pessoas, principalmente pessoas de frente, mas eu achei muito incrível essa, as cores, é bem bonita. Outra pergunta é, até que é bonito, mas é uma bomba, e só os animais salvam, gente, tem uma capa lindíssima, perfeita, acho, nossa, as cores, tudo, mas sinceramente eu não gostei, é um livro de vários contos, cada um dos contos vai ter um animal ali, como personagem principal, no entanto, gente, eu não gostei de nenhum dos contos, na verdade. Outra pergunta é, é feio, mas é perfeito, e eu tenho aqui, eu, Ana, eu comprei esse livro há muito tempo num sebo, e é um suspense psicológico maravilhoso, tem umas cenas bem fortes, tem alguns acontecimentos aqui terríveis, pra quem gosta desse gênero, assim como eu, mas gente, olha que capa feia. Não, primeiro que eu não gostei dessa combinação, essa tarja amarela aqui embaixo, eu não gostei, não gostei dessa combinação de amarelo com laranja, não gostei dessa mulher toda de cinza, até porque, assim, no livro ela deveria estar com uma capa amarela, então acho que deveria tirar esse amarelo das escritas e pôr na roupa dela, que nós temos, né, um investigador e tudo, mas enfim, gente, eu acho essa capa muito feia. Não, aí a lombada é amarela, aqui atrás é laranja, sinceramente, achei uma capa terrível, mas o livro é maravilhoso. Na estante fica, ó, uma beleza, e eu não vou tirar aqui, mas os livros do Harry Potter na estante fica linda, e eu quis exatamente esse box, porque junto os livros formam um castelo. Eu acho muito bacana quando a lombada do livro são todas iguaizinhas quando é série, ou quando forma alguma ilustração assim, eu acho perfeito. Outra perguntinha é tão bonito que pra segurar eu faço um esforço. Seriam aqueles livros calhamaços que você tem que custar segurar, e eu não tenho muitos calhamaços aqui, mas Reino de Cinzas tem uma capa muito bonita, eu adoro essas ilustrações da série, achei perfeita. Então, é um dos maiores que eu tenho aqui, o livro tem 936 páginas, é um livro bem grossinho. Outra pergunta é, existem várias, mas essa aqui é linda, e o que eu tenho aqui de livros que tem outros tipos de edições é a Menina Submersa. Gente, essa capa é perfeita, né, nesse aço escovado. Teve uma vez que uma pessoa falou que não gostou dessa capa, porque ela não tem muito a ver com a história, e, não sei, eu realmente não me liguei muito pra isso, porque se você for olhar assim, a capa dá a impressão de que é uma história mais antiga e tudo, mas eu particularmente gostei, não vi problema nenhum. Mas existe uma outra versão que eu vou colocar aqui do lado, e eu realmente detestei essa outra versão, eu prefiro esse em capa dura aí da Dark Side. Outra pergunta é, adquiri mais um grau de miopia, e essa é pra aqueles livros bonitos, mas que a diagramação não é muito boa, as letras são meio pequenas. Gente, o Festim dos Corvos é um dos mais bonitos, e a capa mais bonita que eu acho da série até o momento, mas pra quem conhece essa série sabe que as letras são muito pequenas, sabe? E vem bem rente assim, o espaçamento é bem pequeno, então, sinceramente, lê um livrão, todos são livros enormes, com essas letrinhas é realmente terrível, é cansativo, mas eu gosto muito dessa série. O outro tópico da tag é um acabamento diferentão, aquela edição diferente que você tem, e eu tenho aqui cono o bárbaro, porque essa capa, ela tem essa, tipo um adject, mas é um plástico, então vem só a ilustração aqui, você tem toda a adject com as escritas em um plástico, e aqui nós temos só a ilustração. Achei muito bonita, muito bonita mesmo, e bem diferente, até então eu não tinha visto nenhum livro desse tipo. E por último nós temos e-toc-toc, ou seja, uma edição muito bonita de capa dura, e na verdade a maioria que eu mostrei aqui era de capa dura, né? Eu tenho aqui o circo mecânico Tressalt, é uma das capas que eu acho mais bonitas também, eu tenho um alto relevo, tem alguns lugares que é em verniz, então eu gostei bastante, é uma capa muito bonita, eu adoro essas capas diferentes, assim, capas bonitas me atraem muito, é claro que eu não compro o livro só pela capa, eu sempre leio a sinopse, e aí se eu gostar eu adquiro. Então essas eram as minhas respostas da tag do Victor, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!